O brilho de amor chegou na rida inteira E a lua que traz amor é lua cheia O crento de toque bem Do peito de quem a morro é o bem O rei que me traz saudade do que me beijou E agora cada um de onde eu tô ria O amor me chamou de flor Me disse que era alguém pra vida inteira Como se eu fosse flor, você me cheira Como se fosse flor, você me rega E não se re que eu vou a vida inteira Porque morrer de amor é brincadeira Como se fosse flor, você me cheira Como se fosse flor, você me rega E não se re que eu vou a noite inteira Que morrer de amor é brincadeira E a lua que traz amor e lua cheia Um grito de dor que vem Do peito de quem amou alguém O rei que me traz tantas Que eu te vejo E a cara tá tão distante Outra ria O amor me chamou de flor Me disse que não há alguém Pra vida inteira Como se eu fosse flor Você me reica Como se eu fosse flor Você me cheira E nesse reggae eu vou A noite inteira O iô 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 Porque morrer de amor É brincadeira Como se eu fosse flor Você me cheira Como se eu fosse flor Você me reggae E nesse reggae eu vou A vida inteira Porque morrer de amor É brincadeira Maravilha! Parabéns, tá? Eu nem vi vocês chegarem Estão indo embora já?